Já imaginou passear por uma floresta e se deparar com seres jurássicos, filhotes de dinossauros, bem perto de você? Está preparado para essa aventura? Em breve, isso vai ser possível na Serra de Miguel Pereira. O projeto Parque Mundo dos Dinossauros vai contar com réplicas de animais robotizados e características da pré-história. Além de ser uma atração turística inovadora, é também a possibilidade de geração de emprego, renda, desenvolvimento local e muitos sustos para quem tiver coragem de embarcar nessa aventura. Tudo isso você confere no Rio em Foco, que começa agora. No programa de hoje, eu converso com o empresário Sávio Neves. Oi, Sávio. Olá, como é que vai? Muito prazer estar aqui com vocês no Rio em Foco falando sobre esse empreendimento de Miguel Pereira. O prefeito de Miguel Pereira, André Português, falou com a nossa equipe sobre a idealização do Parque Mundo dos Dinossauros e a expectativa que essa atração vai gerar na região. Esse Parque dos Dinossauros foi uma ideia em cima do que a gente tem de vocação na cidade. Miguel Pereira é uma cidade turística e nunca foi explorada da forma que deveria ser. E eu tenho uma área aqui, que é a Rocha Negra, 1 milhão e 400 mil metros quadrados de área verde. E a gente, fazendo estudos, então veio ao nosso conhecimento que o Parque dos Dinossauros é algo que chama muita atenção das crianças. E como o estado do Rio de Janeiro não tem, e quando se monta em algum parque na capital, no município do Rio, quando monta algum tipo de evento voltado ao dinossauro, sempre é a explosão de vendas. Então, começamos a trabalhar. Então, fizemos essa parceria pública-privada. É um dos maiores investimentos do estado do Rio de Janeiro, de entretenimentos, onde a gente tem um estudo aqui. A gente acredita que o Parque dos Dinossauros vai trazer, a partir do ano que vem, um milhão de pessoas que nunca pisaram na cidade por ano para visitar o parque. Então, hoje, esse empreendimento, esse investimento vai mudar a economia da cidade de Miguel Pereira, vai gerar emprego na cidade. A gente não se preocupou só fazer o investimento do Parque dos Dinossauros. Na verdade, a gente vai inaugurar também agora, no primeiro semestre de 2022, a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro com a Maria Fumaça, trem turístico, a Vapor. E só o trem também vão trazer mais de 900 mil pessoas por ano. Vamos inaugurar também a Rua Coberta, que é um polo gastronômico, parecido com o Gramado. Porque, na verdade, eu quero transformar Miguel Pereira na Gramado Carioca. Porque a Gramado é a segunda cidade que mais recebe turismo no Brasil, só perde por Rio de Janeiro. Então, a gente está inaugurando não só o Dinossauro, como o trem turístico. Vamos inaugurar a Rua Coberta agora também, no final de janeiro. São dez restaurantes, dois panorâmicos, duas salas de cinema. Uma obra linda e incrível. Então, com isso, a gente também está se preocupando na questão da gastronomia para receber todos os visitantes. Já os restaurantes, temos aqui belíssimos restaurantes na cidade. Restaurantes já com estrutura para atender a população visitante. Mas também a gente está buscando investimento na rede hoteleira. Tem redes vindo para cá, comprando já imóveis, já em parte de aprovação de projeto. A gente está fazendo um projeto do novo centro da cidade de Miguel Pereira, onde o deputado André Siliano, juntamente com o governador, é que está fazendo essa parceria e viabilizando o recurso para a gente construir o centro da cidade mais bonita do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está produzindo uma nova cidade para, de verdade, chegar no meu objetivo, que é trazer 5 milhões de turistas por ano para a cidade de Miguel Pereira. Sabe, qual a previsão para que esse parque fique pronto e aberto ao público? Então, nós já estamos em obra, as obras já começaram de restauro das ruínas. Na verdade, não tem muita obra nova, porque era uma antiga fazenda, uma fazenda de café. E tem muitas ruínas lá, as casas antigas, a própria sede da fazenda. E a gente está mantendo aquele clima meio de ruína mesmo para criar aquele ambiente jurássico. Na verdade, são talvez umas oito edificações que a gente está restaurando e criando esse clima jurássico. E de quanto está sendo investimento nesse empreendimento? São 30 milhões de reais, somos três sócios, dois são sócios locais, dois empresários locais. Um deles é o dono da Universidade de Vassouras, ali do lado, que também implantou um campo em Miguel Pereira. E o Márcio, que também é investidor ali da área de Vassouras, em Miguel Pereira. E o trem do Corcovado, aqui do Rio de Janeiro, está levando essa expertise na área de entretenimento. Entretenimento, de parques temáticos. Acho que foi um bom casamento ali. Quando a gente fala de um investimento desse montante numa cidade, a gente está falando de um impacto para a região como um todo. O que você já observa que começou a se movimentar a partir desse anúncio da construção do parque, da entrada dele em funcionamento em termos de investimentos em restaurantes e na própria infraestrutura da cidade? É verdade. As cidades, como aqui no Rio de Janeiro, na capital, precisam de âncoras. Por exemplo, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, são âncoras da cidade. E toda a cadeia produtiva do turismo gira em torno dessas âncoras. A hotelaria, os transportadores, os agentes de viagem. Enfim, toda a cadeia de serviços orbita em volta, em torno dessas âncoras. O Parque dos Dinossauros, para Miguel Pereira, vai funcionar como uma âncora. Então, na verdade, chegando o Parque dos Dinossauros, que é um atrativo turístico, um equipamento turístico, com gastronomia, com ecoturismo, com trilhas, com tirolesa, enfim, tudo isso que nós vamos falar aqui, ele também segura o visitante, o turista na cidade. Então, você cria aí uma oportunidade para hospedagem, para hotelaria, para pousadas, hostel, enfim, camping. Você vai ter uma infinidade de oportunidades de negócios que serão criados a partir da inauguração desse parque. Então, é muito importante a chegada do Parque dos Dinossauros com essa função de âncora da cidade. Você falou uma coisa interessante, ele está sendo construído numa sede, que era uma antiga sede de fazenda, com ruínas. Então, também há a possibilidade de você ressignificar um espaço e um atrativo que já existiu na região e que conta a história da região. É muito interessante, esse local é muito interessante. Na verdade, essa antiga fazenda foi desapropriada pelo município, se transformou, foi instituído ali um parque municipal, uma unidade de conservação municipal, então, um parque municipal de conservação ambiental. E agora, com essa licitação, com essa concessão, esse parque municipal vai conviver em harmonia com um equipamento turístico, com a visitação, o que é perfeitamente harmônico. Você pode ter, sim, a preservação ecológica da fauna, da flora, aliada, em harmonia, com uma sustentabilidade, com uma viabilidade econômica que o turismo traz de visitação. Então, acho que é perfeitamente possível, como é aqui no Cristo Redentor, o próprio Cristo Redentor fica dentro de uma unidade de conservação ambiental, que é o Parque Nacional da Tijuca, nesse caso aqui é federal, mas lá em Miguel Pereira é uma unidade municipal com 1 milhão e 400 mil metros quadrados. É uma cidade verde, ainda com a mata atlântica pujante, portanto, vai ser um cenário, uma moldura maravilhosa para a instalação do Parque dos Dinossauros. Ao trabalhar as unidades de conservação municipais, também com essa possibilidade de gerar um atrativo turístico para a região, isso também pode se tornar exemplo para outros municípios, que em busca do ICMS verde também criaram seus espaços, suas unidades de conservação municipais, e que precisam monetizar para justamente investir na conservação delas. Como é que está sendo esse processo? O município está muito ativo ao conceder para vocês, a expectativa também é que isso seja trabalhado em conjunto com a iniciativa privada. Eu acho que a prefeitura, a cidade de Miguel Pereira, foi muito feliz nessa escolha. Na verdade, ela tinha ali um ativo importante, que é um parque municipal, mas que não tem nenhuma visitação, é zero a visitação ali, até porque não tem nenhum serviço, não tem conforto, não tem segurança. A partir do momento que essa prefeitura consegue trazer um aliado da iniciativa privada, que é a nossa concessionária, e vai investir naquela área pública, porque o patrimônio continua público, o que passa a ser privado é a operação do parque. Isso é muito interessante destacar, porque às vezes fica aparecendo que privatizou uma área de conservação municipal. E não é. Isso vai servir de referência para os outros prefeitos, para outros municípios, que também têm uma situação muito parecida. E ali eles podem instalar um teleférico, um parque, uma área de visitação, uma área de piscinas naturais. Enfim, cada um tem uma vocação, cada um tem um apelo. No caso de Miguel Pereira, o prefeito, o governo local, entendeu que ali cabia essa atração, que tem uma demanda muito grande no mundo inteiro. Existem grandes partes nos Estados Unidos, na Europa também, espalhados, que remetem a essa época jurássica. É um filme muito famoso também. Enfim, a gente acredita que vai ter uma visitação muito grande ali. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar conversando sobre o Parque Mundo dos Dinossauros. Não saia daí. Vivem em foco aqui política, economia e turismo. Caminham juntos.